Meus amigos e amigas, tenho uma mensagem para vocês. Não podemos desistir do Brasil. Alguns fatos deixaram muitos de nós desanimados. Isso não pode acontecer. A esquerda, apesar de sua passagem desastrosa pelo poder, segue unida e querendo voltar. Ela sofreu também um duro revés, que descobriu que o presidente Bolsonaro não tinha qualquer intenção de dar o golpe. Nosso presidente possui um formidável senso político. Discordei dele algumas vezes e depois descobri que ele tinha razão. Ele quer um país que preserve as liberdades individuais, as instituições nacionais, a independência e a harmonia dos poderes, a paz e a democracia. Vamos completar mil dias de governo sem nenhum escândalo de corrupção e com inúmeras entregas. Temos tudo o que precisamos para construir uma sociedade livre, próspera e feliz. Vamos em frente, unidos e confiantes. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Então, a mensagem do ministro Augusto Heleno e queremos ouvi-lo. José Maria Trindade, temos um minuto e meio, Zé. Pois é, dá isso aí, chama, dá o moral aí para a tropa, né? Ele tem razão. O general Heleno é um homem experiente, de bem, serviu a pátria no exército e tirou, como se diz, o pijama para voltar para esta árida esplanada dos ministérios, que é uma máquina de moer reputações. Está ativo, prestando ali um belo serviço, uma área estratégica, que é a área de segurança de informação, né? Que faz uma proteção ao presidente Jair Bolsonaro. E ele sabe o que fala. A tentação, a tentativa, é exatamente esse de descredibilizar o governo, descredibilizar o presidente Jair Bolsonaro. Os dois estão ligados, se descredibiliza um, descredibiliza o outro. A realidade é esta, o presidente não tinha golpe, eu venho falando isso aqui sempre, né? Não existe essa história de golpe, golpe, golpe. Golpe em quem? Ele é o presidente da República. Não tem razão o general que está na ativa. Eu fico feliz vendo pessoas assim, que acreditam no país e acreditam que estão fazendo uma boa ação e trabalhando bem para o país. É um resumo. Não se pode desistir do país.